Pra mim, a fofoca mais fofoca desse BBB é que eu estou amiga, amiga não sei se, amiga é complexo, mas eu tô conversando, minha gente, com o Gil do Vigô e com a Juliette. Não são da minha edição? Não são. Caramba! É um mais corteito. Eu vindo pra cá hoje, a mensagem de voz do Gil, eu falei, minha gente, eu ganhei na vida. Ganhei o BBB? Não, ganhei. Mas eu puder falar. E a outra fofoca também, que eu ainda tô tentando dar pra minha fofoca é que Noronha vai rolar! Convidou Domitilo e ainda arrastou a gente junto, convidou a gente também. Bruno Gagliasso. Ele tá me seguindo. Sem maldade, ele tá me seguindo. Gente, olha só. Já deixo aqui minha petição, tá bom? Se vocês não filmarem esse momento de vocês em Noronha com o Bruno Gagliasso... Eu vou filmar tudo, pode deixar, eu amo filmar tudo. É sério. Titi, Bless e Zéia. Imagina! Imagina esse céu. Iremos eliminar vocês, tá bom? Das nossas vidas. Por favor, queremos uma cobertura exclusiva pro G Show. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu falei, Domitilo, obrigada. Eu tô me querendo. Vai rolar na Noronha. Amiga é assim, amiga é assim. Fala, bora, vamos. Vou contar uma coisa pra vocês. É que nem a Patrícia, vou dar uma rouba do helicóptero. Vamos para a Noronha, amiga é assim. Eu conheci a Jéssica agora. A Patrícia também. A Patrícia já tinha visto ela no programa. E esses momentos são o vencer da vida. É. E agora vocês falam também que o Bruno Galhaço, Galhaço, chamou a gente. Gente, não é pra qualquer lugar, é pra Noronha. É Noronha, amor. É Noronha. É Noronha. Quero Noronha. Eu quero uma foto com a legenda, quero Noronha. 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 Eu quero Noronha. Pô, claro. Oi ainda. Amiga, a gente vai, a gente merece. Claro. Depois de três meses confinados, botar um pé numa areia de uma prédio em Noronha, imagina, pelo amor de Deus. Eu trabalhei pra isso. Eu também. Eu quero o vídeo de vocês duas em Noronha. Essa é pras minais, pras cacheadas. O careca em transição. Domi, vai ter versão em outras línguas? Você pode fazer isso pra gente? Das cacheadas? Sim, dessa música. Eu quero conversar em outras línguas, cantores, compositores… Não, Domi, eu quero que você faça isso pra gente. Alemão. Por favor, você é tão poliglota. Eu vi remix, eu fiquei assim, não, isso não existe, não. Domi, mas como seria a versão em alemão? Alemão. Das ist für die Mädels. Die kräulige Jahre. Die freche Mädels tanzen vibes und die tanzen bis zum Boden, weil die sind super sex und wir wollen noch mehr das für die Mädels. Ai! Gente, ela xingou a gente aqui, você está aplaudindo. A gente nunca vai entendendo, Michela, mas você com certeza negou tudo. Queremos em alemão, em inglês, mas qual? Em francês, espanhol… Espanhol, espanhol… Fala assim, vai falar com… Tu parles francês? Je parles. Je parles francês. Je parles francês. Je parles francês. Com licençado com dil není een beijou! Em alemão, irmos der kissen, Sarah, Sarah pedi um beijo em alemão… Irmos der kissen… Caraca… A David is EloiseXE Island… E você tem que beij dou falando em português… Caraca, se eu soubesse, eu ia pedir em alemão… Eu falei, gente, fala em alemão… E ele acabou de pedir um beijo para você… 又 não. a gente e é esse, é o que? México, México besitos, besitos besitos gente, Sarinha, tadinha eu tô nervosa deixa quieta deixa, deixa, deixa gente, maravilhosos